O maior opositor de Vladimir Putin reapareceu depois de quase três semanas sem nenhuma notícia. Alexei Navalny está numa colônia penal no Ártico Russo. Essa informação foi confirmada nessa segunda-feira, isso por um porta-voz que também informou que ele está bem. Navalny é um ativista anticorrupção e que cumpre uma pena de 19 anos de prisão por extremismo, o que determina uma detenção num regime que é especial. Por conta disso, o opositor de Putin está enfrentando um cárcere com condições que são mais duras. Manifestantes invadem sedes dos três poderes em Brasília. A aplicação da sanção de ineligibilidade é o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro. Após 30 anos de análise, reforma tributária é aprovada pelo Congresso. A população vai ter aumento na conta de água? Terá um reajuste? Não, vai ter diminuição. Hamas ataca Israel e inicia conflito no Oriente Médio. Cantora Ritali morre aos 75 anos. Organização Mundial da Saúde declara fim da emergência sanitária global de Covid-19. Sensação térmica no Rio de Janeiro chega a quase 60 graus e bate recorde histórico. Rei Charles III é coroado no Reino Unido. E aí E aí E aí Obrigado.